Chava meu nome mulher Ai Poli fico sem graça Chava meu nome Chava meu nome porra Quem te pega firme 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 Aham aham Fim a Bune Mercedes Estou aí mais um Quem te pega firme Quem te pega firme Quem te pega firme Aham Ela gosta de bandido Porque eu sou brabo na cama Ela gosta de bandido A malvadona me chama Eu gostei de bandido Ele é brabo na cama Fadio, 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 fadio Gostoso comer Eu sei que você é casado Eu posso falar Quero se, quero se, quero se Eu quero dar Quer cor Eu quero dar Fala meu nome porra Quem te pega firme Quem te pega firme Ai Poli Vai pole, chama, vai pole, quem te pega firme, quem te pega firme, quem te pega firme É Breno Panca, original, sou eu, tá ligado? Respeita meu nome, chama Chama meu nome mulher, ai pole, fico sem graça Chama meu nome, ai pole, chama meu nome porra Quem te pega firme, ai pole, quem te pega firme, quem te pega firme, quem te pega firme, quem te pega firme Quem te pega firme, quem te pega firme, quem te pega firme Ela gosta de bandido, porque eu sou brabo da cama Ela gosta de bandido, a malvada dona me chama Eu gostei de bandido, ele é brabo na cama Fadio, 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 gostoso comigo Eu sei que você é casada, eu posso falar Quero-te, 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 quero-te Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar Fala meu nome porra Vai mole Quem te pega firme Pode falar Vai mole Ave Maria Vai mole Chama Vai mole Quem te pega firme Quem te pega firme, quem te pega firme, quem te pega firme É Breno Panca, original, sou eu, tá ligado? Chama, respeita meu nome